Um novo Brawler aquático? Que loucura é essa? Se liga só, vamos descobrir tudo dessa nova atualização agora, aqui no canal Brano Clash Ok Fala rapaziada, vamos direto agora já pra descobrir tudo sobre a nova atualização do Brawl Stars Isso mesmo, vamos assistir juntos o Brawl Talk legendado pra entender como que será essa loucura Então, partiu, vamos lá Olha o Dani Estão procurando alguma coisa No X No meio do mar Ah, remolda da pênis, vocês estão procurando isso? Ah não, remolda da pênis Que? Cê é louco, vocês viram isso? Jogou no mar Esqueceu Esqueceu Agora bem-vindo, né? Pelo amor, mano Olha lá Oxi, será que é esse o novo Brawler? Será que é esse o novo Brawler? Mas ele solta tinta Que loucura E ele usa aquilo que eu esqueci o nome disso Pra respirar embaixo da água, né? Olá Tá meio escuro, né? Opa, acende a luz Dipsy, brawl Arena de paintball subaquática Que top Uma arena de paintball subaquática Vamos lá Lar do Otis O novo Brawler do Brawl Stars Já tem o nome É o Otis Vamos lá Vamos conhecer o Otis Aí o Otis, aí o Otis Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Ele solta tinta Tinta Exatamente Solta tinta mesmo O braço dele é uma mangueira Quatro balas de paintball Ele usa Seal Uma estrela do mar Quando prende o Seal Não pode fazer nada O Brawler adversário não pode fazer nada Ele só pode fugir Brawler cromático Liberado no nível 30 Farahotis É a skin dele Shark Shark Chook Coral Belly Nossa Octofung Nossa Caraca Muito top Octofung Essa é top DJ3 MC BT 21 Line Friends Ah BTS Da K-pop Eles vão fazer skins com K-pop Edgar Tata Cabeça Ruff Chama É bonitinho Mano BBRJ RJ BBRJ Essa é do mal Sandi Koya Mano Tem uns bonitinhos Jack Cook Boom Mangue Kikishuki Kikishuki Mano Olha a cabecita Que bonitinha No fim de julho Eles vêm Que legal Promoções Combate e showdown Extermina Dia de caça Que legal Você volta pro jogo O primeiro que conseguir 10 eliminações ganha Quanto mais você mata Você sobe sua classificação Entendi É Acho que a galera não Ah vai ter uma semana de descanso Missões de clube Club quests Ah tem missões agora Melhor a recompensa Que legal Vou até tirar aqui a câmera Pra vocês verem Tem ali onde você pega as recompensas Vai aumentar as recompensas Da semana de liga Que legal Ah Eles vão aumentar Pra gente não ficar Sentindo como se tivesse menos recompensa Ah Vai dar pra você Caraca Vai dar pra você fazer sugestão De brawler Pro brother Isso é uma boa Pra quem fica perdido Em composição Isso é bem legal Diversos mapas Modos Nossa Mystery Model Só apertar jogar Pra encarar algo misterioso Modificador Caraca mano Tem modificador Tem modificador em qualquer mapa Quem A Penny Repaginada Jogabilidade também Beleza Isso aí mantém Menor 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 o alcance Ah O projeto aumentou Derruba um barril no mapa Vai curar Não, não Dá dano É isso Mudou bastante Interessante Interessante Aí ó Legal Vou trazer pra vocês Vou trazer pra vocês Ideias e desafios Nossa Da hora Vamos ver Que legal Desafios novos Heyday e Clash of Clans Fazem 10 anos Que legal Spray Ah que legal Vai ter o Blue Barbary Olha De graça Ah lá Vai devolver as gemas Que legal Olha Que da hora Pô legal Um anúncio Ah Essa é a novidade Aí ó Vai ter giveaway Do Octofang Fica ligado aqui no canal Que vai ter giveaway Do Octofang Pra vocês Vai ter sorteio Pra vocês Do Octofang Top demais Mano Top Demais Ó Fim de agosto Vai ter outra atualização Aqui as As zoeiras Meu Deus Mano Imagina cair pra trás Eita Vai Meu Deus Ela se diverte Falou alguma coisa errada Don't die Meu Deus Vai morrer lá Só água Esqueceu da Da batidinha de palmas Tiki 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 Feito um cookie Meu Deus Muito bom Muito bom É isso galera Então tá aí pra vocês Todos os detalhes Dessa atualização Tem muita coisa Que a gente vai desmembrar ainda Como vocês viram Vai ter muito vídeo Aqui no canal Também a respeito A partir de hoje Voltamos com tudo Tudo na correria Na loucura Vai ser muito top Vocês vão gostar Então eu vou trazer Tudo dessa atualização Os detalhes Todas as novidades E também Testando o novo Brawler Fazendo toda a zoeira E claro Também o sorteio Do Octafang Que nós vamos trazer pra vocês Aqui no canal Tá bom Então fiquem ligados Que vai ser demais Vocês vão gostar E vocês podem ganhar É claro Esse Essa skin top Do Octafang Tá bom Então é isso galera Gostou da atualização Do Brawl Talk Comenta aqui embaixo O que você achou E deixa aí Sua opinião a respeito Tá bom Então é isso mano Tamo junto Até a próxima Fica ligado Eu posso voltar a qualquer momento Com mais novidades Da atualização do Brawl Stars Falou Abraço Foi Fica ligado Tá bom Fica ligado